Bom pessoal, poucas pessoas sabem, mas a HD também tem firmware, tá? E essa firmware pode ser atualizada. Aqui no HD da Seigate, eu tenho a firmware HP34, eu posso entrar no site da Seigate, digitar esse serial number, ele vai identificar se existe uma atualização de firmware para o meu HD, tá? Aí eu posso fazer a atualização via software mesmo, baixar o executável, e com isso corrigir possíveis problemas, bugs aí, na firmware do meu HD. Bom pessoal, a temperatura máxima de um HD em execução, segundo o Seigate, segundo o Wester Digital, que são as principais fabricantes, varia de 55 até 65 graus, mas a maioria dos modelos recomenda-se até 60 graus. Então utilize o software da sua preferência para medir a temperatura e veja se não passa dessa temperatura de 60 graus. Isso vale tanto para HD de 3.5 polegadas, como HD de 2.5 polegadas. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti